E hoje eu vou te mostrar 5 vantagens de abrir um CNPJ, se você tá pensando em abrir o teu negócio e você ainda não conhece as vantagens que você vai ter ao se tornar pessoa jurídica, fica até o final, porque essas dicas são muito importantes. Pessoal, meu nome é Eduardo, eu sou contador, aqui nós somos especializados em abertura de empresas, já ajudamos centenas de negócios em todo o Brasil a saírem do papel de fato e haverá um negócio aí e a gerar faturamento aí pra tua empresa, legal? Então já vai dando like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber vídeos como esse sempre em primeira mão e pra te ajudar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os nossos contatos, chama lá pelo WhatsApp, nós podemos tirar aí todas as suas dúvidas, legal? Pessoal, agora vem comigo que esse conteúdo é muito legal. 5 vantagens de abrir um CNPJ. Primeira vantagem que você vai ter ao abrir o teu CNPJ é regularizar o teu negócio. Por que que isso é uma vantagem pra você? Porque muita gente tá trabalhando na informalidade. E se você tem um negócio que se encontra informal e o fato dele ser informal é dele não tá regularizado, dele não ter um CNPJ, você além de correr grandes riscos aí de ser pego numa fiscalização e ter que pagar multas altíssimas, você perde oportunidade de negócios. Então, ao regularizar a tua empresa, essa é a primeira vantagem que você vai ter. Então, meu amigo, saia da informalidade, vale muito a pena pra você, legal? Outra coisa também que é uma vantagem muito importante ao abrir o teu CNPJ é que você vai pagar menos impostos. E eu vou dar um exemplo aqui pra você, tá? Tem muitos arquitetos, engenheiros, médicos, dentistas e muitos outros ramos de negócio que atuam na informalidade e na maioria das vezes o empreendedor ali imagina que não tá pagando imposto, tá tudo bem. Mas eu tenho uma coisa pra te dizer. A Receita Federal e os demais órgãos de fiscalização, eles podem te cobrar até 5 anos retroativos. Então, você já imaginou um belo dia você tá lá ganhando teu dinheiro na tua empresa, que tá informal e você é pego numa fiscalização e você vai ter que pagar esses 5 anos de impostos como pessoa física, acrescidos de juros e multas. Olha só o problema que você tá sujeito. Na pessoa física, você tá sujeito a pagar até 27,5% de imposto de renda e 20% de INSS. É uma carga tributária extremamente elevada. Enquanto na pessoa jurídica abrir um CNPJ, você pode começar pagando no Simples Nacional, que é o regime tributário mais barato, 4% pra quem é de comércio, 6% pra quem é de serviço. Por exemplo, então vale muito a pena você regularizar o seu negócio também pra você pagar menos impostos, ok? Essa é a segunda vantagem de abrir um CNPJ. Terceira vantagem de abrir um CNPJ, emitir nota fiscal. Agora você pode estar se perguntando, ah, mas se eu emitir nota fiscal, eu vou pagar imposto. Vai, sim, você vai pagar imposto. Agora, se você emitir nota fiscal, é porque você tá aumentando suas vendas, os teus clientes estão exigindo que você emita a nota fiscal pra comprar de você, então você tá tendo mais oportunidades. E um outro ponto importante é que, por exemplo, se você vende ali pro governo, pra alguma licitação, por exemplo, prefeituras, enfim, você só consegue entrar na licitação se tiver regularizado, se tiver emitindo nota fiscal. E a emissão da nota fiscal, ela vai trazer mais credibilidade pro teu negócio. Porque o teu cliente vai lá na tua loja, vai lá no teu escritório, compra de você o que quer que seja e você não emite nota fiscal. E aí o teu cliente fala, olha, essa empresa não é séria. Então, essa é a terceira vantagem, emitir nota fiscal, porque você vai deixar o teu negócio com mais credibilidade e também vai evitar problemas. Porque se você tiver uma fiscalização, seja da prefeitura ou seja da Secretaria de Fazenda, por exemplo, e você não tiver habilitado, você também vai ter aí problemas com multas gravíssimas. Legal? Legal? Pessoal, quarta vantagem de abrir um CNPJ. Você vai crescer o teu negócio. Por quê? Você só consegue contratar pessoas pra te ajudar, colaboradores, pra te ajudar no crescimento da tua empresa, se você tiver um CNPJ aberto pra contratar essas pessoas. Porque sem um CNPJ, você não pode regularizar as pessoas que trabalham contigo. E eu vou te dizer uma coisa aqui, muito sincero, sendo muito sincero com você, sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Então, se você quer crescer a tua empresa, você tem que ter ela regularizada pra contratar as pessoas que vão trabalhar contigo nessa árdua missão de crescer a empresa. Legal? E a quinta e última vantagem de ter um CNPJ é acesso a crédito. Então, se você tem um negócio, você vai precisar de acesso a crédito. Seja crédito do fornecedor que vai te vender a prazo, seja crédito do banco que vai liberar pra você um cheque especial, vai liberar pra você um cartão de crédito, vai liberar um financiamento, um empréstimo pra crescer o teu negócio. E você só vai conseguir ter acesso a crédito se você tiver um CNPJ devidamente regularizado. Pessoal, isso aqui são só cinco vantagens de ter um CNPJ. Se eu for falar de mais vantagens aqui, vamos ficar o dia inteiro falando e não vamos conseguir chegar ao fim. Então, se você quer realmente crescer de forma sustentável, com credibilidade, fazendo com que a tua empresa realmente ganhe crescimento enorme no mercado, você precisa seguir esses passos e regularizar o teu negócio. Legal? Pessoal, era isso. Se você gostou do vídeo, comenta aí, fala que você gostou. Se ficou alguma dúvida, também comenta. E se você quiser falar direto com a nossa equipe pra te ajudar em tudo isso aqui, na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Chama lá que será um enorme prazer te ajudar. Legal? Grande abraço, meu amigo. E compartilhe esse vídeo também com outras pessoas. Eu tenho certeza que essa informação vai ajudar muita gente no teu ciclo de amizade, teus familiares. E será um prazer ajudar todos vocês. Legal? Tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo do canal.